Mas um segundo está te dizendo hoje aqui Eu preparei cada minuto da sua vida Para que você tivesse condições de prevalecer Você não sabe Mas tem sido talhado até este momento Você não sabe o que é para você Uma rotina natural de vida Mas você estava sendo talhado por Deus Para viver esse mundo Chega Davi, deixa as peças com guarda da bagagem Por que irmã Camila? Porque eu não posso entrar em missão nova Trazendo demandas antigas Irmã Camila, o que você está dizendo? Vale para pensar Se Davi é inflamado pela fúria Pela fruta de molhias Quando chega no campo de batalha E ele sai movido pelo sangue quente Porque o texto diz que ele ficou irado Enquanto estava todo mundo com medo Ele dizia quem é este circunciso? Imagina agora Ele chegando cheio de queijo Cheio de pão E deixando o sangue da guerra Para entrar na sua velha E sair O que é esse circunciso Carregando queijo, carregando pão O que ia acontecer? Na hora o desespero A gente data qualquer coisa Assim ou não? Assim ou não? Nunca ficou na escola não? Não, não, não 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 O que você quer dizer? O exemplo é praticamente infantil Mas é bom para que todos entendam Se você entra em missões novas Com demandas antigas Aquilo que você carrega na sua bolsa Em vez de um bolo gigante Vai alimentar Vai promovendo Vai fortalecendo Não dá pra ver o que você está dizendo Estão dizendo que o guarda da barragem Hoje está aqui Quem é ele? O Espírito Santo Aleluia Deixa aqui as demandas Deixa que me mereço tudo Para que você esteja livre Eles estão te preparando Para este momento Porque vocês chegam aqui E vai batalhar uma guerra Você não sabia Mas eles estão te preparando Lá com o queijo Lá com o pão aqui Olha com as três pessoas Você entra para entender Já está E diga, esvazia a bolsa Diga, diga, esvazia a bolsa E diga, esvazia a bolsa Esvazia de tudo que você trouxe Esvazia de si mesmo Esvazia do seu reino Esvazia da sua vida Trança sobre ele O teu fardo Coloca de não te ver As encomendas Faz tudo o que Deus te mandou Se Deus te mandou Entregar palmas para abrir Entrega Se Deus te mandou Abraçar, alguém abraça Se Deus te mandou Liberar Uma palavra libera Deus está dizendo bem Há uma batalha para ser feita Há uma vitória para ser alcançada Mas você precisa se desvenciar De levantas antigas Só é o que Deus pode fazer Olha Alevia Alevia Você não pode entrar numa guerra Brigado com o seu pai Você não pode entrar numa guerra Carregando a comida com os seus irmãos Você não pode entrar numa guerra Carregando o sentimento da sua comida Você não pode entrar numa guerra É competências na casa do seu pai E manda aquilo que você está dizendo Vou falar rasgado Você não pode meter a mão na cabeça das pessoas Mas do lado de fora Mas do lado de fora Se você não meter a mão na cabeça das pessoas Do lado de dentro Você não pode estar disposto A amar todo mundo do lado de fora Se não estiver disposto A blindar primeiro a sua casa Do lado de dentro Primeiro ele faz o que o pai manda Primeiro ele despacha A incomenda do pai Primeiro ele obedece o comando da casa Depois ele vai à batalha O senhor está dizendo Não ouça e peça a guerra Se primeiro ele obedece o comando da casa O meu pai É a família Antes de expulsar os demônios dos outros Expulsa os seres de povo É a família É a família É a família É a família É a família